Isso não invista no exterior antes de ver esse vídeo, tá legal? Vídeo de hoje, meu amor, eu vou te ensinar por que investir no exterior. Por que, Carol, é vantajoso eu colocar uma parte do meu patrimônio? Por que eu devo começar? Eu vou te falar isso aqui. Como investir? Brasileiros têm dificuldade. Poxa, Carol, eu não sei. Como é que eu faço? Muita gente está começando, muita gente quer começar e tem essa dúvida. Eu vou te explicar aqui bem, de forma simples, prática, descomplicada. E aonde? A atenção, esse aonde é muito importante. Tem que ser um lugar seguro, tem que ser um lugar onde seus investimentos estão protegidos, tá certo? E eu vou comentar tudo isso no vídeo pra você entender de forma descomplicada, tá legal? Vamos falar os motivos pra você investir no exterior. O primeiro deles é a famosa diversificação. Carol, o que é isso? Veja, você tem que ter bons ativos, tá certo? Ativos de diferentes localidades, ou seja, Brasil e Estados Unidos, e também ativos que te pagam em dólar, tá certo? Dividendos, que é uma parte do lucro em dólar. Imagina você ser sócio da Apple, Microsoft, Google. Tem Coca-Cola, tem milhares de empresas que estão aí de portas abertas pra você ser sócio. Quem não quer ser sócio de uma empresa gigante, lucrativa e você não pode ficar de fora. Agora, fato é, Bolsa Americana, pessoal, é um supermercado, é gigante, tem milhares de ativos pra você investir. A gente vai falar aqui, também vou citar o que você precisa saber de ativos. Brasil tem oportunidade? Sim. É pra eu ficar lá no Brasil e investir? Também, tá certo? Mas, diversifique. Agora, eu vou te falar uma razão muito importante. Imagina se o Brasil passa uma situação, a gente sabe que o Brasil tem mais risco político, mais risco fiscal, e de repente você só tem dinheiro no Brasil e a Bolsa despenca. Às vezes, as pessoas muitas vezes vão ficar desesperadas, mas se você tem dinheiro lá fora, você também já consegue, de fato, essa palavra, proteger o seu patrimônio. Porque você já tem dinheiro lá fora, tá certo? Então, ah, Carol, tô com problema na Bolsa, que de repente meus rendimentos caíram. Mas, opa, aqui, Bolsa Americana favoreceu. Tô tendo rentabilidade, você tem esse equilíbrio. E outro ponto, já imaginou, pessoal, se acontece com o Brasil, o que aconteceu com a Rússia? Fecha ali, não pode usar moeda, a moeda despenca, tá certo? De repente, pode acontecer? Pode, né? A gente não sabe, pode acontecer milhares de coisas. Mas, você que é inteligente, você que sabe investir, vai diversificar, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto. E mais do que isso, você tá exposto a uma moeda mais forte. O dólar, a longo prazo, é vencedor. O dólar já bateu inúmeras vezes o real, tá gente? Isso eu não preciso falar. Veja a evolução do dólar em comparação ao real. Agora, segundo ponto, que é muito importante, eu tô falando aqui pra vocês, que é a exposição à moeda mais forte. Gente, o dólar é aceito no mundo todo. Se é real, a gente sabe que se você chegar em algum lugar, não é aceito. É uma moeda muito pequena, né? Muito irrisória perto do dólar. Então, veja, você tem que ter acesso a um país, sim, de economia emergente, como o Brasil, que é um país que tem oportunidades, é um país que tem ótimas empresas, sim, tá certo? Mas, se você tem possibilidade de mudar também, de atingir economias maiores, por que, de fato, você não vai se expor aí ao dólar? Tá legal, gente? Então, veja, é a maior moeda do mundo, da economia, né, no mundo. Ah, Carol, mas o dólar vai cair pra 4? O dólar vai subir pra 6? Não dá pra saber. Tá legal? O dólar, nesse momento, chegando a 4,75, 4,80, tá no momento ideal pra começar a investir no exterior. Sempre vai ser o momento de investir no exterior, tá, gente? Isso é claro, isso é o objetivo. Eu, Carol, tenho 25% da minha carteira lá fora, dolarizada. Então, eu quero que você faça o mesmo, que você comece, que você invista. Devagar, a gente vai falar aqui pra você, pra que você tenha essa rentabilidade, essa exposição a essa moeda. Terceiro ponto importante, você vai ter acesso a grandes mercados, a grandes economias, né, que foi o que eu falei. Estados Unidos, economia maior, se recupera mais rápido. Ah, Carol, mas os Estados Unidos estão num momento ruim, vai quebrar. Pessoal, os Estados Unidos é muito forte, tá legal? Tem gente que fala, ah, não vou mais investir nos Estados Unidos. Não, os Estados Unidos continua sendo maior uma economia de peso, uma economia madura, tá legal? Tem empresas muito resistentes, muito resilientes, que tem caixa. Caixa absurda, cash e skin. Quem tem caixa é rei no mercado. E fato é que as empresas têm lá, né? Não é de um dia pro outro que essas empresas vão quebrar. E você não precisa se limitar a um único investimento. Por que aqui que entra algo importante que eu quero te falar? Lá no exterior, você pode investir em ações, tá certo? São ações das empresas, como a gente conhece aqui. ETFs, muitos, né, se expõe eu mesma, tenho ETFs lá fora. Por quê? Imagina que você tem uma cesta, isso é um ETF, é um fundo de investimento, uma cesta com diversas empresas diferentes. Ou seja, você tá exposto à rentabilidade de diversas empresas. Tem um ativo nos Estados Unidos, um ETF, que replica, por exemplo, a rentabilidade das 500 maiores empresas. Ou seja, das gigantes maiores empresas do mundo. Quem não quer tá exposto? Tá legal? Então você tem ações, você tem ETFs que lá fora valem a pena. Por quê? Porque pagam dividendos, isso é excelente. E você também tem os REITs, que é uma espécie de fundo imobiliário. Mas imagina que lá fora, aqui a gente vê um fundo, por exemplo, com 20 ativos. Tem um fundo lá fora, os REITs tem de mil empresas. Ou seja, tá exposto a mais de mil empresas. A mais de mil espaços. Pessoal, é um supermercado gigante, tá? É como se você visse muita coisa daqui melhorada, né? Você vê um ativo aqui que é muito bom, uma empresa lá. Eu estou te falando, tem empresas lá que são 20, 30, 40 vezes mais fortes. Tá certo? A gente vê um pessoal na Bolsa, Americanos, 50% do povo a investe lá fora. Aqui no Brasil a gente vê pouquíssimo. Por quê? Por causa da mentalidade. Então você não vai ficar de fora de jeito nenhum. Quarto ponto pra você investir lá fora. Receber dividendos em dólar. Carol, mas, poxa, aqui eu também recebo dividendos. Pessoal, você recebe lá um dólar, equivale a cinco reais. Tá certo? A maioria tem empresas lá que são conhecidas por serem pagadoras de dividendos. Tem empresa lá fora que paga dividendos há 25 anos sem parar. Dividendo crescente. Ou seja, dividendo em dólar é maravilhoso aí no seu bolso. Tá legal? Carol, mas eu posso investir também em renda fixa nos Estados Unidos? Pode. A gente tem os famosos treasuries, que são os títulos públicos, que é como se fosse o tesouro direto do Brasil. Poxa, eu quero investir, eu quero estar, eu sou mais conservador, eu quero me proteger, eu não quero ser tão arrojado. Sim, você pode. Tá legal? Você pode também comprar dólar. Carol, eu quero comprar dólar, deixar na minha conta. Tá certo? Porque numa hora eu vou olhar os ativos ali pra investir, mas eu quero comprar dólar. Você compra o dólar e deixa ali na conta global. Tá legal, pessoal? Agora, tem dúvidas aqui, que é natural, meu amor. Você tá começando, muitas vezes você tá começando a investir e você quer saber. Poxa, Carol, eu não tenho tanto tempo pra estudar o mercado americano. Poxa, Carol, eu não tenho muita grana. São as duas maiores objeções que eu vejo. Tempo e grana. Só que eu vim tirar essas suas dúvidas de uma maneira mais prática. Tá legal? Primeira dúvida. Como investir no exterior? Eu sou brasileiro? Eu consigo fazer isso? Sim. Como você vai investir? Fica até o final. Eu vou te falar aonde eu invisto, aonde eu confio e por que eu invisto lá. Que vai ser muito bom pra você, brasileiro. Você vai abrir uma conta, tá certo? Numa conta global. Isso já tem acesso. Os brasileiros conseguem acessar gratuitamente, abrir essa conta. Hoje, a plataforma é toda em português, o que melhora muito a vida do brasileiro. Tá certo? De forma simples, a plataforma é descomplicada. Você abre a sua conta gratuitamente. Esse é o primeiro passo. Depois, você vai fazer um TED. Carol, tem aqui Banco do Brasil. Brasil, você vai fazer uma transferência, tá certo? Em reais do seu banco para essa conta global. Tá legal? Na conta, você vai fazer o câmbio, porque chega em reais. Então, você precisa transformar pra dólares. Tem ali na plataforma câmbio. E aí, você fez o câmbio, está em dólar na tua conta. E você consegue investir ou então comprar dólar e manter ali. Então, você que é brasileiro, como investir? Dá certo? Sim, gratuitamente? Abre sua conta gratuitamente. Segundo ponto, transferência de dinheiro tem que estar no seu CPF, tá legal? Então, tem que ser transferido da sua conta bancária Brasil, com seu CPF, para lá. Tá legal, pessoal? Isso é muito importante. Pra sua conta, no seu CPF, lá na conta global, onde você vai investir no exterior. Segunda pergunta, que me perguntam demais, que é, só rico consegue investir no exterior? E eu já venho te falar aqui que não, não. Você sabia hoje que com 5 dólares, 10 dólares, você consegue investir em ativos lá fora com 3 dólares? Ou seja, não é desculpa. A gente pode fazer isso, né? Economizar e pensar no futuro. Hoje, você coloca 10 dólares. Opa, vou investir ali na Coca-Cola, vou investir no McDonald's. Em empresas diversas que você pode investir, você deve estudar, tá legal? Tem muita empresa. Você pode investir num ETF, né? Como eu falei, numa cesta. Tem muita gente que investe por ETF, porque tá começando, os ETFs são bons. Então, eu preciso de muita grana? Não. Dá pra você começar com pouco, tá legal? E aí, o terceiro ponto, a terceira pergunta, por onde investir? Todo mundo quer estar seguro e eu vou te falar aqui a conta global que eu uso, que é a Nômade. Certo? Você vai abrir sua conta gratuitamente. Um ponto muito positivo, taxa zero. Por que eu tô falando isso? Veja a taxa de corretagem na Nômade é zero. A taxa de manutenção. Poxa, Carol, eu deixei meu dinheiro ali, mas agora nesse mês eu não vou investir. Eu vou pagar a taxa de manutenção? Não. Não vai pagar. Isso é um diferencial grande da Nômade, tá certo? A plataforma é toda em português. A plataforma é simples, descomplicada, porque o brasileiro precisa dessa ajuda no começo. O brasileiro precisa estar ali se familiarizando com a plataforma. O mais importante, a Nômade tem cobertura. Que nem o FGC que a gente vê no Brasil, existe lá. Pra você ter cobertura até 250 mil, tá legal? Até 250 mil dólares. Fica protegido. E você também tem a proteção da sua conta. Carol, deu um problema. Eu duvido, tá? A Nômade vem crescendo muito. Eu tenho como, né, garantir o meu dinheiro? Eu tenho medo. Sim. Tá legal? Você tem a espécie ali do FGC. Tá bom, gente? Então esse vídeo... Carol, mas esse vídeo sempre eu vejo. Vai continuar vendo. Por quê? Porque você precisa entender por que investir no exterior, quais são as vantagens e também como investir e por onde investir. Não é impossível. Eu vejo brasileiros falando, poxa, não consigo, é muita grana. A pessoa fala exterior. Opa! É muito impossível. Não é. Hoje tem um acesso fácil. Eu falei aqui da Nômade pra você. E também, eu vou deixar no link, tá aqui na descrição. Clica, vai lá, abre sua conta gratuitamente. Você não vai pagar nada. A burocracia... Ah, cara, é muito burocrático. Não é. Você vai ver isso. Tá legal? O câmbio chega rápido. O dinheiro. E como eu falei, quero comprar dólar. De repente você vai viajar. Vou comprar dólar, né? Vou sair, vou pra algum lugar e vou utilizar esse dólar. Eu posso fazer isso? Sim. Por quê? Na Nômade você vai poder sim lá fora sacar esse dinheiro em alguns lugares. E outro ponto, você ganha um cartão. Você tem um cartão da Nômade que é muito bom, aceita em mais de 180 países. E você pode utilizar, né? Você deixa ali no débito. Seu cartão tá ali porque você tem dólar na sua conta, que é uma conta que a gente chama conta corrente. Você tem uma conta corrente, você tem a conta investimento, que é onde você vai procurar ali. E vai começar a investir nas empresas. Tá certo? O link tá aqui embaixo, na descrição do vídeo, da Nômade. Abre sua conta gratuitamente. E vou deixar um cupom. Cupom riqueza. Coloca aqui pra mim, Rê. Que você pode ganhar até 20 dólares de cashback. Olha que maravilha, mas tem que usar o cupom riqueza. Tá bom, meu amor? Eu trago aqui. Sempre que eu posso, eu vou lá e tento ganhar um cupom. Tento trazer um cupom pra você. Certo? Agora eu quero saber o seguinte. Você aí já investe no exterior? Carol, eu já invisto. Comecei. Ajude seus amigos. Compartilhe aqui também com seus colegas pra que eles tenham, né? Pra que eles percam esse medo e comecem de fato, ó. Já deveria ter feito isso. Faça isso imediatamente. Proteja o seu patrimônio. E ganhe dividendos em dólar. Tá legal, meu amor? Um grande beijo de luz. Eu sempre falo. Vou ao Brasil. Quem investe, o futuro agradece. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.